O general quebrou o sigilo dos ajudantes de ordem do Bolsonaro. Entendeu? Esse coronel a quem eles quebraram o sigilo, que é o ajudante de ordem do Bolsonaro, Forças Especiais, que logo vai ser promovido a general, o pai dele é general. O pai dele. É general. Forças Especiais. A Folha de São Paulo está tentando me derrubar. A Folha de São Paulo, um líder religioso e um advogado, segundo a jornalista que trabalha na coluna da Mônica Bergman. Olá a todos do canal WebMídia. Inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que nos acompanham pela página da WebMídia. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês, são dois assuntos bastante polêmicos, assuntos que estão acontecendo. Você, cristão, você que está vendo esse vídeo agora, peço a vocês, compartilhe esse conteúdo ao máximo. Por quê? Os irmãos lembram do carnaval que tivemos aí no Brasil e vocês lembram o que aconteceu. Vocês acreditam, irmão, que eles querem agora derrubar todos os vídeos onde nós falamos e damos a nossa opinião em relação àquilo que aconteceu? Vocês acreditam que... Eu não vou citar o nome aqui, tá? Mas é um jornal aí de São Paulo, tá? Eu vou dar só uma... Mais ou menos assim, uma ideia mais ou menos para os irmãos, que é tipo uma folha, né? É lá de São Paulo. Que aí querendo derrubar os vídeos, por quê? Porque nós falamos aí a respeito do carnaval. E uma coisa muito interessante que eu achei, irmãos, que até o pastor Rafael Bentecou aqui, eu nunca tinha visto o vídeo dele, havia a primeira vez aí, e acabei gostando. Ele é uma pessoa bem humilde. Tantão que eu não pedi autorização para poder usar o vídeo dele. Estou usando o vídeo dele aqui sem autorização, mas até eu deixei uma mensagem. Eu não sei se ele vai ver, eu acho que é a assessoria dele, né? Mas se ele ver esse vídeo, eu peço até perdão por ter pego esse vídeo dele sem autorização, mas eu achei interessante para mostrar para os irmãos o que está acontecendo, tá bom? Peço a vocês que vejam na íntegra. Primeiro eu vou soltar o vídeo que ele vai falar aí, que vai ser um vídeo curto, tá? E depois aí vamos ver uma mensagem também do pastor Sandro Rocha, que ele fala a respeito do nosso exército, do exército brasileiro e tudo o que pode acontecer no nosso país. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, irmãos, pense bem, analise em quem você vai votar, analise, porque o nosso país, a nossa fé cristã, pode acabar. Porque você pode observar que eles podem falar da nossa... pode falar de Deus, pode fazer o que for, ele não é penalizado em nada. Quem lembra em 2019 o que fizeram com Jesus Cristo? Ninguém se manifestou, ninguém colocou a cara para bater, mas agora, porque nós falamos sobre aquela manifestação que teve ali naquele carnaval, eles agora querem derrubar o conteúdo porque eles falam que é a crença deles, tá bom? Eu vou voltar. Primeiro vamos ver o vídeo do pastor Sandro Rocha, que eu achei interessante. Depois vamos ver aí essa palavra aí do Rafael Bentecou e peço a vocês que compartilhem ao máximo de pessoas e fique até o fim para você entender o que eu estou falando, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Quero saber se você está entendendo o rumo da minha conversa, hein? Tá? Forças especiais. O presidente Bolsonaro tem dois estafetas. Pastor, o que é estafeta? Estafeta é office boy no exército. Ajudante de serviço, ajudante de ordem, você pode chamar como você quiser. Os do Bolsonaro são dois coronéis do exército. Entendeu? Do exército. Tá? Os dois coronéis ajudantes do Bolsonaro, forças especiais. Os dois. Certo? O Supremo Tribunal Federal quebrou o sigilo dos ajudantes de ordem do Bolsonaro. Bolsonaro. Entendeu? Esse coronel a quem eles quebraram o sigilo, que é o ajudante de ordem do Bolsonaro, forças especiais, que logo vai ser promovido a general. O pai dele é general. O pai dele é general. Forças especiais. Entendeu? Então, lembra do lema dos três mosqueteiros? Quem lembra do lema dos três mosqueteiros? Quem que lembra? Como é que eles falavam quando era no filme dos três mosqueteiros, que na verdade não era três, né? Era quatro. Como é que eles falavam? Um por todos e todos por um. Quando você falou de um batalhão de operações especiais e de caras que cresceram juntos, que estão no exército há 50 anos juntos. Eu contei pra você a história dos meus amigos que ficaram comigo um ano e meio no exército. E faz 30 anos que a gente não tá junto mais. E quando a gente se encontra, a gente abraça, chora, dá beijo no rosto. Agora você pensa um grupo de soldados que faz 50 anos que tá junto. Porque um militar pra chegar ao posto de general, ele tem 50 anos de farga. De 40 a 50. Então quando há um alinhamento de pensamento, um alinhamento de pensamento, veja o que eu disse, alinhamento de pensamento. É porque desde o cara que cuida da portaria até o cara que frita o bife pensa a mesma coisa. Entendeu? Todo mundo pensa a mesma coisa. Quando o cara que frita o bife diz, ó, hoje tem bife, purê de batata e macarrão. Todo mundo senta e come a mesma coisa. Entendeu? Então qualquer conversa que você ouvir fora disso é mentira. Qualquer conversa que você ouvir fora disso, irmão, é mentira. que um quer, outro não quer, um vai, outro não vai, mentira. Entendeu? Mentira. Não é verdade. Tá? Não é verdade. Você entendeu? Então hoje, o que está acontecendo no Brasil, né, o que está acontecendo no Brasil, é uma unidade de pensamento. Entendeu? Então, está sendo posta à mesa um cardápio para o almoço, né, e parece, pelo que parece, está todo mundo já com água na boca para comer o famoso bife que o taifeiro faz no rancho dos oficiais, das forças especiais do exército, né, o taifeiro faz um bife lá que dizem que faz como ninguém, né, parece que o purê de batata frita é de, de, de batata salsa, né, especial, um pouco de leite, creme de leite, bem batido, uma noz moscada raladinha, diz que o cara é bom de cozinha, entendeu? E que já estão batendo o sino já da cantina blim, 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 dizendo almoço, almoço, boia, boia, e está todo mundo, opa, uuuh, bife, uuuh, aleluia, hoje vai ter bife com batatinha amassada, uuuh, glória. Então, já, já, já é um consenso de pensamento, de raciocínio, né, de pensamento, de raciocínio sobre o cardápio do almoço, o que que os caras vão comer, né, já está tudo, tudo, tudo conversado, já, né, já, já, já está conversado, já está tudo conversado, né, e agora só muda o cardápio, só muda o cardápio, irmão, se o, o, o cozinheiro, que é quem está fazendo a comida para chamar a atenção de todo mundo, né, que é o cara que faz a comida, ainda não, ele faz a comida, né, todo mundo vê aquela comida e está querendo comer, né, então, se o cara que faz a comida ficar doente e foi embora, né, se não, todo mundo vai comer esse rango aí, que está sendo servido, é o que tem para hoje, então, a conversa hoje é essa, a comida está posta na mesa, né, a comida está posta na mesa, as pessoas podem falar para você o que quiser, que tem gente vegetariana no meio que não quer comer, mentira, que tem gente que não gosta de purê de batata porque, porque colocou creme de leite, mentira, 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 está todo mundo na fila do rancho já, irmão, entendeu, bandecão na mão, bandeja na mão, batendo garfo, blá 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 blá, fome, 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 é o que se ouve hoje na porta do rancho do batalhão de forças especiais do exército, todo mundo com fome, muita fome, e eles querem comer, e eles querem comer, e os caras estão com fome, não tem essa de estar muito salgado, comer todo mundo, entendeu, irmão, não sei se vocês entenderam o que o pastor quer falar aí, mas você pode observar que nós sempre estamos falando aí através de código, que infelizmente, se nós, fomos falar abertamente aqui, como aconteceu aí com o pastor Rafael Bentercu, ele falou acerca disso, e hoje está sendo aí alvo de muita crítica, porque falou acerca ali do carnaval, agora eu quero que você veja esse vídeo, ele falando acerca do carnaval, vai ser um vídeo curto, mas meio objetivo, e depois aí, faça a sua opinião, e eu quero que você, você cristão, você que está aí assistindo esse vídeo, compartilhe, compartilhe com mais alguém, compartilhe com seu pastor, para ele ver o que está acontecendo no nosso país, eu sei também que ele já pode até ter visto já, mas algo, irmão, muito sério, pode acontecer, se eles querem calar a boca do cristão hoje, aqui no Brasil, sabemos que em alguns países já não pode falar do cristianismo, e hoje aqui no Brasil tem um livre escolha, e eles querem calar, mas vamos ver o vídeo aí do Rafael Bentercu, e depois faça o seu comentário acerca do vídeo, eu não vou deixar o vídeo muito longo, irmão, porque assim, por causa dos direitos autorais também, o vídeo é dele, eu não quero explorar essa questão aí, tá bom? Vamos ver o vídeo. Paulo está tentando me derrubar, uma folha de São Paulo, um líder religioso, e um advogado, segundo a jornalista que trabalha na coluna da Mônica Bergman, eu quero que você compartilhe esse vídeo para um conservador, um cristão, e um pastor, um pastor, uma pessoa que é cristão, isso é pura verdade, principalmente os pastores, ele pede, pregador, missionário, missionária, um cristão que tem que seja compartilhado, tem rede social, um pastor que prega o evangelho com seriedade, no vídeo em questão sobre o carnaval no Rio de Janeiro, e a escola de samba, que fez no seu enredo as sete chaves de Exu, e mostrou pessoas representando que estavam possuídas, que estavam tomadas por espíritos, e o título do meu vídeo foi justamente esse, possuídos, é pensada que a constituição, a lei, a lei, a lei de intolerância religiosa, me garante, o direito à crítica, a lei diz, está escrachado, não é, não é proibido a crítica, de acordo com seus valores e crenças, mesmo quem não faz parte de uma religião, pode tecer críticas, e dar opinião sobre o outro, é claro, porque senão a lei impediria a evangelização, a obra missionária, a pregação do evangelho, mas isso não está acontecendo? Engraçado que no vídeo eu falei, olha, mesmo eu, sendo respeitoso, mesmo eu, não criticando a pessoa que está ali, mas o que a escola de samba está fazendo para combater a intolerância religiosa, eles vão tentar me derrubar, pois aconteceu. Está vendo aí, irmãos, o pastor Rafael Bentecu, deixou bem claro, olha o que está acontecendo com ele, porque ele falou a respeito desse assunto, eu sei que muitas pessoas vão aí pensar, falar, criticar, porque citou a questão de outras religiões, não, irmãos, sabemos, nós cristãos sabemos que devemos adorar a um único Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sei que muitas pessoas perderam esse costume de adorar a um único Deus, eu sei que tem pessoas que adoram outros deuses, mas não é por causa disso, irmãos, que eu vou aí também esclachar, mas o que eu falo é o seguinte, é que Deus, Ele quer te salvar, e se você se arrepender dos seus maus caminhos, do seu pecado, Deus, Ele vai te salvar, e observe que o cristão hoje está sendo perseguido porque fala do amor de Cristo, você está entendendo o que está acontecendo hoje, irmãos, você ser perseguido por falar sobre o amor de Cristo, falar o que está acontecendo, falar de outros deuses, e nós estamos sendo perseguidos, então irmãos, eu queria agradecer aqui a todos, por você ter assistido esse vídeo até o fim, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo ao máximo em pessoas, porque é muito importante para nós, tá bom? Agradeço a todos, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, assim se Deus permitir. amado, te amo, te arraso, prechen, te amo,